Oi galera que assiste o canal Renata Santos, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, eu tô indo mais uma vez fazer o procedimento lá no dentista e dessa vez é instalar a parte de baixo. Então vocês fiquem aqui comigo e acompanhem. Roda a vinheta! Bom gente, o meu horário lá é as 9h50 e já é 8h54 já, então eu já tenho que ir subindo que daqui até lá tem chão. E aí vocês vão acompanhar comigo. A primeira vez que eu instalei a parte de baixo já tá aqui no meu canal, vocês acompanhem lá. Coloquei um rosinha bem clarinho. Foi eu mesmo que escolhi e eu gosto de rosa. A segunda vez eu dei a opção pra minha mãe escolher. Ela escolheu esse verde cristal que tá aqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Esse verdinho cristal. Minha mãe que escolheu. E agora quem escolheu dessa vez foi o meu pai e ele achou bonito um lilás. Ele gostou do lilás, eu deixei ele escolher e aí eu vou colocar o lilás. Então é isso aí, vocês vão acompanhar o procedimento comigo. Então, simbora. Não, vocês não vão acompanhar o procedimento que eu não posso filmar lá dentro. Mas como eu vou relatar pra vocês como tá sendo e, entendeu? Que a parte de cima pra mim já tá de boa, acostumei. Agora vai vir a parte de baixo, né? E é isso aí, gente. Simbora, então. Gente, a estação que eu cheguei. Aí eu voltei aqui pelo elevador. Não vi nem que hora que era. Olha aí, olha lá. Que esse linkzinho bem básico. Ai, gente. Olha o meu cabelo. O que que é isso? Ai, tenho eu aqui esperando. Cheguei. Aí vocês vão comigo. Só pra lá na recepção, né? Porque eu não posso filmar lá dentro, fazendo o procedimento. Mas eu queria. Tomei chuva. Chuva não é aquela chuva, mas cigarroinha. Gente, olha essa vista. Eu fico apaixonada por isso, encantada. É muito bonito. Eu amo essa vista. E meu irmão não quis ir comigo, não ia ficar gravado. E tá eu aqui. Quando eu sair de lá e tiver salado, eu mostro pra vocês. Eu tenho um probleminha. Gente, eu já saí de lá como? Morrendo de medo. Porque a próxima vez que eu voltar, agora eu vou colocar a tal da banda. Chega lá e eu explico mais e falo mais com vocês lá em casa. E eu mostro a cor direito. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Bom, gente. Eu já cheguei em casa. E foi instalada a parte de baixo. E o mês que vem eu vou colocar a banda. E eu tô com medo. Só isso que eu tenho a declarar. Coloquei o lilás. Essa cor, quem escolheu o lilás, foi o meu pai. A primeira vez quem escolheu fui eu. A segunda foi a minha mãe, verde cristal. E essa terceira eu deixei o meu pai escolher. Aí ele gostou da cor lilás. Aí eu fui e coloquei o lilás. E o que eu falei pra vocês que quando chegasse aqui eu ia mostrar a cor direitinho. Que eu ia falar que eu tava com medo é dessa tal dessa banda. Gente do céu. E ainda tá sendo novidade. Porque essa parte de baixo, né? Que é de cima eu tava de boa, já acostumei. Aqui ainda eu tô falando meio estranho aí. Como vocês podem perceber. Eu tô falando ainda meio estranho. Mas daqui uns dias já se habituam. Já tá tudo certo. Até agora não tenho o que arrumar em relação a dor em nada. Tá tudo ok. E foi isso. Lá a única coisa que quando eles vão colocar essas pecinhas. Coloca aquele negócio que abre a sua boca. E depois aplica o negócio azedo. Meu Deus. Aquilo literalmente é azedo. Misericórdia. Então, aquilo deixa um negócio ruim. Muito ruim na boca. Aí, se a água seca tudo certinho. Aí, coloca uma luzinha. E aí, já vem colocando o fio e as borrachinhas. Então, é coisa super rápida. E foi tranquilo nesse aspecto. Até agora tá sendo tranquilo. Aí, ela falou pra mim que a parte de baixo sempre costuma ser mais dolorida. Né? Mas, vai dar tudo certo. Não vai ser não. Meu Deus do céu. E aí, eu vou... Vou vendo depois, conforme for mais tarde. Pra vir falar. Ó, gente. Tô sentindo tal, tal. Assim, mas... Se eu vir que não for... Se não tiver sentindo nada. Se tiver tudo tranquilo. Até a hora de eu dormir mais tarde. É, eu venho aqui relatar também da mesma coisa. É, fazer que nem eu fiz na primeira vez. Quando eu instalei aqui a parte de cima. Né? E... Então, é isso aí. E espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito e é novo aqui no canal. Se inscreva. E compartilhe com todo mundo. Pra nós chegarmos a 200 inscritos. Fechou? Gente, eu vim aqui, né? Pra nós finalizarmos esse vídeo. E dizer pra você que eu não sofri com a parte de baixo do meu aparelho. Foi tranquilo. Foi igual a de cima. Não sofri. Aí, vocês vão acompanhar um pouco. E o dia que eu fui lá, está lá. O que eu comi depois, né? Aí, eu vou mostrar aí pra vocês tudo certinho. E espero que vocês gostem. Depois desse dia aqui. Nesse dia que eu fui aí pra fazer a instalação da parte de baixo. Já marcou o dia que eu ia colocar o elastiquinho, o separador. Pra poder colocar a banda. E aí, inclusive, já tô com a banda. Vai sair em outro vídeo. Explicando em outro diário do aparelho. Falando certinho pra vocês. Como foi a minha experiência com a banda. E eu espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Pra poder me ajudar a chegar a 200 inscritos. Falou? Não se esquece de ativar o sininho pra você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Deixe o seu like, que isso é muito importante pra me ajudar. Né? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Meu cheiro. E fui!